Olá! O meu nome é Carmen Ferreira e, como é habitual neste canal, estou aqui para falar da Astrologia. Hoje vou falar do mês de Junho de 2021 e penso que, não obstante, já estamos a meio do ano. Vamos, nesta primeira fase, falar um bocadinho do geral do mês e depois dar umas notas para cada um dos signos em blocos organizados pelas estações na segunda parte do vídeo. Antes de chegar a essa parte, o apelo habitual, deixem ficar o vosso comentário pessoal, experiência pessoal, seja em público, seja em privado. Se este vídeo vos parecer útil para alguém, então, por favor, partilhem, subscrevam o canal para seguir as informações e vamos lá ver, então, qual é a energia para o mês de Junho. Estamos em época de Eclipse, os Nódulos estão em Gêmeos e, portanto, os Eclipses envolvem este ano, exceto no mês de novembro, o eixo de Gêmeos Sagittário e vamos ter um eclipse do Sol anular no dia 10, que é simultaneamente uma Lua nova, no grau 19 do signo de Gêmeos. Dado que é uma Lua nova e que eu tenho feito isto para a Lua Nações Especiais, temos depois o vídeo à parte com todos os detalhes possíveis dentro deste quadro, de falarmos para a questão do signo solar ou do signo ascendente, às vezes um bocadinho também o signo lunar, mas de uma forma generalizada, não específica. Ora bem, o que é que nos marca este mês de Junho, por além do Eclipse e de, portanto, fazer esta, completar esta, ser um ponto importante nesta época de Eclipse. Marca-nos a entrada no dia 21 do Sol no signo de Caranguejo. Esta é uma entrada especial porque todas as entradas que se dão nos equinócios e nos celestícios, neste caso, no dia 21 às 3 horas e 32 minutos, pelo horário de Portugal Continental, no signo de Caranguejo, é então o momento de solstício de verão, um dos 4 momentos mais importantes de início de estação durante o ano. Caranguejo, o câncer, no português do Brasil, é o primeiro signo de água e o que volta a retomar a questão dos signos cardeais, na questão das modalidades, que são os signos de arranque das estações. Em Caranguejo, temos também Vénus todo o mês, portanto isto para Caranguejo está interessante. Temos no dia 23 Mercúrio a regressar ao seu movimento direto, desde o dia 28, 27, 28, agora não estou certo, do mês de junho. Temos Neptuno a entrar no conjunto de planetas retrógrados no dia 26 e temos Marte no dia 11 e Vénus no dia 27 a ingressar em Leão. Portanto, temos aqui, começa alguma energia em Caranguejo, Mercúrio, se não estivesse ficado retrógrado já estaria lá, mas neste caso ainda fica mais algum tempo em Gêmeos. E em termos de aspectos entre planetas, aquela questão onde os planetas de determinados signos olham para os outros planetas num determinado ângulo que pode ser mais harmonioso, mais conflituoso. E neste caso temos o segundo momento do ângulo em que Saturno e Urano se miram num ângulo de quadratura, num ângulo de quadratura, que é um ângulo difícil ou desarmonioso. E isto acontece exatamente no dia 14, portanto a meados do mês, sendo que é uma coisa que se de alguma maneira podemos dizer que se sentiu durante todo o ano, mas se para alguém tem este grau, grau 13 de aquário e 13 de touro, relevante no mapa, com isto quer dizer ter os luminares, planetas pessoais, um dos ângulos, o ascendente, o meio do céu, esta quadratura ou este mês pode ser um pico de sentir esta energia de atrito entre o que Saturno e Urano pede, pede inovação com estrutura, pede novas políticas estruturadas. Isto traz aqui algum sentido político, grupo, grupal porque é em aquário, tecnológico também, e em tensão com Urano, que de si é o planeta que pede inovação, no signo de terra, que é touro, na parte das finanças. Então esta proposta, que é uma proposta como se tem ouvido a falar, um bocadinho presente durante todo o ano, em junho, faz-se sentir de forma mais fácil. Digamos que se fizermos um gráfico, pouco de picos do ano, junho, maio sobe um bocadinho, e junho sobe um bocadinho acima de maio, julho depois vai descer um bocadinho mais. Ok. Então, no geral, este é o grande aspecto do ano, do mês, desculpem, mas temos também um aspecto que me parece difícil, porque temos o planeta Marte, ainda em Carangajo, em oposição ao Plutão. E estes dois, quando se opõem, também não costumam trazer muito boas notícias, porque Marte é a ação. Plutão é a força do desejo. Quando eles estão em oposição, é como se Marte ganhasse um sentido de desejo, um sentido de poder, que pode ser muito forte. E isto acontece entre o dia 4 e o dia 7, e depois o mesmo Marte faz uma oposição no final do mesmo dia, no dia 30, a Saturno. Estas oposições e estes momentos podem ser bastante críticos, afetando principalmente quem tiver um Marte forte no mapa, Marte proeminente no mapa. Ok. Quem for revido por Marte, essas coisas, quem é do signo de Caneiro, ou tem força mais específica de Caneiro. Então, no geral, acho que é mais ou menos isto. Depois, o eclipse, levá-nos a um bocadinho mais de tempo no outro vídeo. É o mês para nos prepararmos com um bocadinho mais de atenção, um bocadinho mais de desafios. E vamos agora passar para o bloco dos signos. Então, para o bloco dos carneiros, touro e gêmeos, começámos obviamente com o carneiro, que tem aqui a energia muito dividida entre os assuntos da casa 3, Portanto, é uma... Mercúrio está retrógrado até ao dia 23, não se esqueçam. E com ele retrógrado numa vossa casa 3, todos os cuidados habituais sobre Mercúrio retrógrado são relevantes nesta altura. Ok? Se não encontram, não viram ainda. E se quiserem ver, há um vídeo no canal, nos vídeos de Maio, está inclusive, é o link, para ser mais fácil de encontrar, que nos ajuda, pode ajudar a entender melhor o que é que se fala quando se fala disso, de precauções de quando Mercúrio está retrógrado. Mercúrio em gêmeos, que é a casa da comunicação, na casa de Caneiro, que diz respeito aos assuntos da comunicação, aos assuntos das pequenas viagens, à ligação com o ambiente próximo, os vossos irmãos, os vizinhos e com 3 planetas. Nesta casa, o Sol até ao dia 21, Mercúrio todo mês e Vénus, pronto, logo no dia 2 muda, mas mesmo assim, Mercúrio e o Sol até ao dia 21 aí, trazem algo, um foco importante. Este foco é realmente importante e esta necessidade de atenção, porque de dia 3 a dia 7, Mercúrio faz uma quadratura Neptuno. Então, a possibilidade de haver confusão, de haver enganos, de haver distrações, é maior ainda. E distrações, às vezes, naquilo que se diz, podem trazer alguma confusão mais tarde. No dia 11, antes de mais, temos a mudança do planeta regente de Caneiro, Marte, para o signo de Leão, o que traz para Caneiro uma altura mais, começa aqui uma fase mais divertida, mais dedicada ao jogo, à brincadeira, ao romance, mais expressiva, enquanto Mercúrio em Carangas, desculpem, Marte em Carangas. E na casa 4, não é propriamente um Marte muito feliz, está numa casa d'água, num fundo de água, muito movido a emoções, muito fácil de emocionalmente disparar para algum sentido. Na casa 5, traz aspectos positivos, no sentido de maior sentido de brincadeira. Mas lembrem-se que, no final do mês, ele está em oposição a Saturno. E a vontade de ir um bocadinho além do limite, a vontade. A casa 5, uma vez que é a casa do jogo, também pode, principalmente com uma presença como Marte, com este elemento fogoso numa casa de fogo, trazer um excessivo sentimento de competição, de competitividade. E em oposição a Plutão, isto pode ser forte. E esta competição, a Saturno, desculpem, com amigos, ou correr algum, num desporto, ir um bocadinho além do seu limite, isto pode realmente trazer algum desconforto, alguma irritação, alguma frustração. E este é, sem dúvida, um dos momentos mais importantes. Depois temos o Sol do dia 21, a passar da casa 3, que é mais agitada, mais mental, para a casa 4. O tempo é o tempo do Sol. E o Sol é o grande marcador do pequeno tempo. Saturno não é o do tempo maior, mas o Sol é o marcador do pequeno tempo, não é do dia. E durante os dias em que ele está em determinado signo, temos todos a oportunidade de trabalhar, de ir buscar aquele signo, o contributo que ele tem para nós. O Sol em Caranguejo e na casa 4, o contributo que tem para nós é a casa, o conforto, a família, aquilo que me faz sentir que eu pertenço a algo. É realmente a diferença, é o tempo certo para transformar. O sítio onde eu moro, no meu luar, no meu ninho, que é uma palavra muito de caranguejo e de solos de casa 4. Ora, muito bem, passamos agora para Touro. Touro, vamos começar por ver que o regente de Touro, Vénus, muda logo de si no dia 2 e até ao dia 27 ele fica, portanto, na casa 3, sendo depois no dia 27 vai para casa 4, as casas são sequenciais. Então, os assuntos de Vénus na casa 3 são momentos especiais em que se pode ter bastante prazer numa boa conversa, pode-se ter prazer, benefícios através da comunicação, de conversar com os vizinhos, de conversar, de escrever, de pensar. Mercúrio está retrógrado, lembram-se, ok? E muito especial entre o dia 13 e o dia 7. Atenção, porque Mercúrio na vossa casa 2, com o Neptuno na 11, pode surgir alguma questão de despesas inesperadas, ou vontade de alguma despesa, um bocadinho fora do que é habitual. E com Mercúrio retrógrado estes assuntos da casa 3, porque a casa 3 também são as pequenas por multas, as trocas comerciais, as pequenas compras, esses pequenos contratos não formais, veem-se na casa 3. E com Mercúrio retrógrado aqui e depois quando émos lá pode haver vontade, mas talvez as condições não sejam as melhores. O Uranus está em Touro, lembra-se? Ainda vai estar. E este mês faz a contratura com Saturno, com Saturno na vossa casa 10. Caso 1, casa 10, são dois ângulos do mapa, são dois assuntos muito importantes. É uma dificuldade entre as coisas que eu quero mudar, o que é que está a mudar em mim, o que é que está a mudar na minha perspectiva, no meu desejo, no meu propósito, casa 1, versus o que é que os limites externos na minha vida me pedem. Eu quero fazer algo diferente e Saturno na 10 diz, mas como é que vais fazer isso? O que é que... que competências, que estruturas criaste tu para isso que queres fazer, ok? Portanto, é uma quadratura a ter em conta, muito em especial para Touro, porque envolve um planeta no vosso próprio signo. A mudança do signo de Marte, no dia 11, para a casa 4, traz alguma vontade de agir nas questões da família. Ora, Marte em Leão, talvez possa ter uma vontade de embelezar mais a casa, de que admirem a vossa casa, que forem umas coisas bonitas para que possam admirar a vossa casa. Ok. E creio que para Touro termos tudo, mais ou menos, visto assim, o mais importante. Mas, vale dizer que Vênus, este mês, faz aspectos positivos a Júpiter e a Urano, muito positivos, principalmente a Júpiter, dia 3 e 4, e depois dia 12 a 14, a Urano, um aspecto menos forte, mas igualmente positivo. E dia 23 a 24, mais no final do mês, faz um aspecto para o qual é preciso cuidado, porque, portanto, ainda está na casa 3 a fazer uma oposição a Plutão. E mais uma vez aqui, e com Mercúrio a acabar de ficar direto, há que evitar impulsos de... Eu preciso dizer isto, eu tenho que dizer isto, e vou dizer isto de qualquer das maneiras, porque Vênus, eu já expliquei para Marte, Plutão sempre eleva aos níveis de desejo, de vontade, de conquistar, de ir. E Vênus tem a ver com o desejo também. Quem conquista é Marte, mas quem deseja é Vênus. E então esta configuração da oposição entre Vênus, principalmente da vossa regente, pode trazer aqui realmente, por exemplo, uma discussão acesa em que ninguém abdica da sua verdade. E relembro que é um mês que tem eclipse, e, portanto, um eclipse em Génio Sagitário, que vai voltar a falar nisso bem, de quais são as verdades que eu construo na minha vida, que verdades eu comunico, que verdade está naquilo que eu digo. E quando se fala nisto, é importante dizer que... Não quero dizer que eu esteja a mentir. Quero só dizer que às vezes o que eu posso estar a dizer não é fundamentado numa verdade com letra maiúscula. Agora sim, vamos para Gémeos. E Gémeos tem muito este mês para fazer... O Sol está em Gémeos até ao dia 21, portanto, parabéns aos meninos de Junho. Temos a Lua Nova com o Eclipse em Gémeos, portanto, a afetar muito, em particular, os motivos deste signo, ou que têm o ascendente neste signo, ou posicionamentos nesta área. Este eclipse, sendo solar, pode ter um impacto maior naquilo do que é a consciência que têm de vocês mesmos, de si mesmo. Mercúrio continua em Gémeos e vai continuar durante todo o mês de Junho, ficando direto no dia 23. As coisas podem começar a ficar um bocadinho claras depois do dia 23, mas nestas fases dos Eclipse sempre se aconselha a ter alguma... Fonderação. É uma altura que às vezes não fica claro ver nem é óbvia a simbologia. Então, aqui pode haver muita vontade de agir, muita vontade de se mexer, de se mexer, principalmente porque Marte ingressa na vossa casa 3 no dia 11. Muita vontade de agitação, de conversa, de movimentação e pode não ser muito claro para onde. Ora, relembrando que entre 3 a 7, Mercúrio retrógrado faz uma quadratura a Neptuno, e este não sei para onde, pode mesmo dizer respeito, por exemplo, ser aqueles dias ou aquela fase que, em relação ao que eu sempre fiz na vida, ainda não sei se é isto que eu quero fazer, mas como eu também ainda não sei o que é que quero fazer, talvez não seja a altura certa para tomar uma decisão. Vou deixar de fazer isto e depois deixar o assunto por aí, ok? Em termos de aspectos Neptuno, creio que é só. A quadratura Saturno-Urano para Gêmeos está muito relacionada, para realmente com precisar de encontrar novas metas de vida, novos propósitos internos, encontrar novas perspectivas que lhe internamente façam sentido. Pode haver aqui um certo sentido de um bocadinho de desorientação. Então, para Carneiro, Touro e Gêmeos, os meus votos estão no Feliz Mês de Junho. Conto convosco aí para o próximo vídeo. Obrigada e até já. Então, agora, para Caranguejo, Leão e Virgem, o Mês de Junho. Está a chegar a época de Caranguejo, está a chegar a época de Solstício de Verão. Parabéns a todos os que nasceram com o sol daquele mês, durante o mês de Junho. E prepara-se então, até essa altura, o sol ainda em Gêmeos, até ao dia 21. Desculpem. É aquele momento de tomar o fogo para o novo ciclo. Mas este novo, este fogo para o novo ciclo, é um bocadinho parcial. Porquê? Porque Vênus está em Caranguejo, desde o dia 2 ao dia 27. Então, há aqui, realmente, uma mescla entre este sentido do sol, que é a nossa consciência, é o foco maior na casa 12, a processar este ciclo anual e a preparar um próximo. E neste processo temos o eclipse no dia 10, aqui, a ajudar a limpar isto. E temos Vênus já, na casa 1, a antecipar o trabalho que o sol vai fazer depois do dia 21 e a trazer alguns aspectos positivos para Caranguejo, desculpem, sentir-se mais atraentes, sentir que as coisas ficam mais facilitadas, trazer alguns aspectos interessantes. Marte está em Caranguejo também, portanto, este trabalho já começou um bocadinho e fica aí até o dia 11, quando ingressa na vossa casa 2, portanto, mais dedicado a assuntos práticos e assuntos. Agora sim, vamos concretizar o nosso sentido de valor. O grande aspecto do mês, para além de, aqui, uma referência a Mercúrio retrógrado até o dia 23, na vossa casa 12, portanto, é mesmo tempo de parar, de fazer balanço, de olhar para trás, de perceber, ok, durante este tempo, o que é que está feito para trás, que precisa de ser reanalisado, repescado, reciclado, revisto. E muito em especial, de dia 3 a dia 7, a quadratura de Neptuno, a Mercúrio retrógrado, desculpem, com Mercúrio na casa 12 e Neptuno na casa 9, traz aqui alguma, é quase como se algo, por exemplo, algo que acreditasse em uma ilusão, uma verdade, uma verdade que estava ali, que parece que fica diferente, assume uma outra forma. O eclipse também tem este sentido, portanto, há aqui verdades, crenças, basilares, para carangueiros, que podem assumir uma outra forma. O outro grande aspecto a marcar este mês é a quadratura de Saturno-Urano. Saturno na casa 8 e Urano na casa 11 é uma quadratura entre o que é que precisa de ser, que ciclos precisam de ser fechados no passado. A casa 8 é uma casa tão difícil, às vezes, explicar nestas notas astrológicas, mas também tem uma certa tónica de fim de ciclo, de fim de validade ou de análise sobre a validade. E na casa 11 tem a ver com os projetos de futuro, portanto, há aqui o que é que eu preciso reciclar, lá está, para levar para o futuro. Para Leão. Leão vai ter, até ao dia 11, o Sol está no 11, ainda há aqui uma tónica muito de casa 11, Mercúrio está no 11, e vai estar durante todo o mês, a casa 11 é a casa de ligação com o grupo, da sociabilidade estar inserido nesse coletivo, sendo que depois do dia 21, o Sol entra no ciclo de caranguejos, portanto, na valsa casa 12, fazendo aquela coisa de fecho de ciclo, de uma maior necessidade, vontade, mas também necessidade de parar um pouco. Com o Mercúrio retrógrado, ainda por cima de 3 a 7 a fazer a quadratura a Neptuno, isto pode realmente trazer aqui alguns aspectos relativos a amizades, amizades que nesta fase podem retornar, mas algumas também que se podem eclipsar, que com o eclipse, com este segundo eclipse solar, pode realmente acontecer algumas amizades que simplesmente deixam de estar presentes, tal como a luz do Sol desta tarde está presente por alguns instantes durante o eclipse. Vênus, no dia 27, ingressa na vossa casa 1, é já no final do mês, é um assunto mais para julho, mas já é importante, e no dia 11 já foi Marte que ingressou aqui. Marte, num signo de fogo, na vossa casa 1, dá-vos a energia para fazer, mas talvez seja mesmo preciso ter muito cuidado com isso, com o que querem fazer, porque o Sol está a precisar de tempo. E Marte vai fazer em Leão um aspecto, ele começou o mês em oposição ao Plutão, nos últimos graus de Capricórnio, entre 4 e 7, e isto para Leão também pode ser difícil de entender, e depois isto que ficou um bocadinho, num plano meio subtil, meio difícil de entender, talvez se concretize com a oposição a Saturno no dia 30, no vosso próprio signo Marte, e Saturno na vossa casa 7. Portanto, este conflito, que talvez entre o dia 4 não se note muito, possa vir no final do mês de Junho, ficar evidente numa relação, não algum tipo de relação próxima. A quadratura entre Saturno e Urano, Saturno na casa 7 e Urano na casa 10, também é uma quadratura que envolve os ângulos do mapa. A casa 7 é o oposto ascendente, e a casa 10 é a casa da visibilidade pública, das nossas questões mais públicas, mais profissionais, mais da nossa autonomia no mundo. E esta quadratura também não me parece uma quadratura muito fácil de viver, porque é quase como se precisassem de um esforço maior para conciliar as exigências na vossa relação, por exemplo, num casamento, com uma nova proposta de direcionamento na vida profissional. Um exemplo. E vamos agora para a Virgem. Para a Virgem temos uma grande tónica de casa 10, Mercúrio Retrógrado, durante todo o mês ainda em Gêmeos, está posicionado nesta casa. O sol estará aí até o dia 21, e a Verde é apenas até o dia 2. Portanto, em jogo já não se dá tão sentido, e a casa 10 tem a ver com pensarem na vossa vida, do ponto de vista sério, de trabalho, de carreira, de escolha, de caminho, de vida. É, portanto, o momento de rever isso tudo, e falo em rever porque Mercúrio o que é? O vosso regente está em movimento contra a órgão até o dia 23, de 3 a 7. Ele faz uma quadratura à Neptuno, o Neptuno está na vossa casa 7. Portanto, não é ainda o mês para... É o mês para tomar consciência, depois de Mercúrio ficar direto, aqui em uns dias, mas se calhar mais para o final, nos últimos dias do mês de Julho, ou mesmo de Julho, será mais fácil de perceberem quais são estas propostas. Este eclipse, que também está na vossa casa 10, está a reforçar esta tónica, não é? Tipo, aquilo que estava terminado, os planos de vida, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, agora vou terminar isto porque quero... Este é o meu novo passo, o meu passo seguinte, quero-me dizer, esses planos que todos fazemos para a vida, e que de alguma maneira implicam na maneira como os outros nos venham, a nossa profissão, o nosso estatuto na vida, tudo isso está aqui em fase de reavaliação, gente. Virgem, tenho aqui muito trabalho pela frente. A partir do dia 11, Marte, ingressa na vossa casa 12. Por isso que eu digo, se calhar é uma boa altura para rever, mas não sei ainda se será uma boa altura para agir. Mas, vamos esperar um bocadinho, e também às vezes, e a questão às vezes com os eclipses também é esta. Não nos precipitarmos em tomadas de decisões. E às vezes, virgem não é que seja precipitado na tomada de decisões, mas pode-se precipitar na tarefa. Tenho de fazer isto, então vou começar já. E às vezes é melhor esperar que a coisa se manifeste de uma forma mais concreta para avançar na tarefa. É comum. Agora estou a pensar, porque é o meu excedente virgem, e eu sinto isto de uma forma muito séria, que muitas vezes eu me precipito na tarefa. E agora vem uma metáfora muito simples, muito banal, mas que pode ajudar a entender melhor. E como eu pôr a mesa a meio da tarde, ainda não fiz o jantar, e nem sequer sei quantas pessoas vêm ao jantar, e já estou a pôr a mesa. Se calhar não é necessário, se calhar posso pô-lo mais tarde, se calhar a meio da tarde terei outras tarefas que posso concluir com mais certeza, com mais clareza do que é que quero fazer. E em relação às tarefas profissionais, ao rumo profissional, eu creio que esta pode ser a hipótese para vir bem. Marte na casa doze é, como disse, também não facilita saber muito bem. Se calhar com Marte, quando Marte a seguir a Leão entrar no signo de vida, poderá ser mais fácil falar sobre isso. A quadratura Saturno-Urano envolve a casa seis, a casa do dia-a-dia, as minhas estruturas do dia-a-dia, as minhas rotinas do dia-a-dia, as minhas responsabilidades de Saturno no dia-a-dia, versos, nepto 1, oreno 9, que têm a ver com mudanças nas minhas perspectivas, nos meus horizontes. Conciliar como é que eu mudo as minhas crenças, como é que eu mudo as minhas filosofias de vida, aquilo que eu acredito com as minhas tarefas do dia-a-dia é um dos temas para esta quadratura para o signo de virgem. Então agora para caranguejo, leão e virgem, os meus votos estão excelentes no mês de junho, conto convosco no próximo vídeo. Obrigada e até já. Então agora para os signos de balança, escorpião e sagitário, o mês de junho 2021. Balança. A energia começa muito focada nos assuntos da casa 9 e da casa 10. Digamos que temos aqui este tema e Vênus este mês visita três signos, começa o signo em Gêmeos, no dia 2 ingressa em caranguejo e no dia 27 em Leão. Então ela faz aqui uma grande, sendo que o mês, o grosso do mês de junho para Vênus e balança é com a Vênus na casa 10, portanto é um posicionamento importante. O sol ingressa aí no dia 21, trata-se agora de como exporem o vosso trabalho, como se exporem ao mundo. Já se sabe que estas passagens de Vênus e do sol são anuais, portanto não se trata de grandes movimentações, mas é um momento no ano indicado para isso. O eclipse, a lua nova, vamos falar mais tarde, num vídeo à parte, aqui os assuntos da casa 9, que é um dos temas destes eclipses, do eclipse de maio e da hora de junho. São as nossas crenças, aquilo que, a nossa filosofia de vida, o que está por trás disso tudo. Portanto estejam entendidos ao vídeo e para falarmos mais sobre isso. Marte, que está até dia 11 na vossa casa 10, portanto reparem que Marte esteve lá, abriu um bocadinho de caminhos, vai observar atrás alguns benefícios. Se calhar, uma vez que o Mercúrio está retrógrado atrás dos benefícios que já vos eram devidos, quase como se agora alguém reparasse mais no vosso trabalho que antes não acontecia. E então Marte, um dia 11, desloca-se para a casa 11, para o lado mais sociável, mais de contacto com os amigos, mais de se ligar ao grupo, depois de uma fase aqui mais séria. E Vênus no dia 27 também, portanto prometo para julho, alguma atividade do grupo mais interessante. Um dos grandes temas do mês, antes disso, desculpem, vamos ver aqui os aspectos de Vênus este mês, uma vez que ela está tão ágil. No dia 13 a 4, ela faz um trígnum a Júpiter, fantástico, um trígnum que vos pode trazer, portanto, alguns benefícios a nível realmente de trabalho, de saúde. De 12 a 14 é um sextilo a Urano, traz também então aqui algumas oportunidades, pequenos golpes de sorte, coincidências, aquelas sincronias que nos levam aos sítios certos. E no dia 23 a 24, vou assim, com um bocadinho de atenção aos dias, antes e depois, faz uma oposição a Plutão. A Plutão na vossa casa 4. Então, é uma Vênus que, na casa 10, se opõe a Plutão na casa 4. O que é que isto quer dizer? É uma dificuldade conciliar oportunidades, golpes de sorte que estão a surgir na parte profissional, na parte externa da vossa vida, com a vossa vida mais interna e mais familiar. Pode ser difícil aqui entrar num processo de conciliação, que é absolutamente necessário para evitar danos. O outro tema do mês, a quadratura de Saturno, o Urano, dá-se entre a casa 5 e a casa 8. É uma quadratura que eu reconheço que tenho, às vezes, dificuldade em criar analogias para ela. Mas Saturno na casa 5 é um Saturno que pede estrutura em relação àquilo que realmente estão a construir, como a vossa imagem, o vosso sentido de eu. E a casa 8 é uma casa onde as transformações são profundas. Portanto, pode estar a dar aqui, ou podem sentir esta necessidade de fazer uma transformação, uma transmutação profunda daquilo que tem sido a vossa identidade. E como os valores também vão estar em causa, pode ser aqui um processo de grandes mudanças. E estes equilíbrios podem participar, então, neste processo de mudança. Para a escorpião, a energia vai muito, inicia muito focada na casa 8, depois começa-se a deslogar para 9 e 10. São as três casas onde vai haver estes movimentos mais rápidos. O sol está na casa 8 até ao dia 21. A casa 8 é em casa natural de escorpião. Portanto, é uma casa na qual a energia de escorpião está relativamente confortável. é uma casa de gestão financeira, é esses processos de realmente fazer a avaliação do contributo daquilo que acrescenta à minha vida a relação com os outros. E depois, vem-nos logo no dia 2, a Marte até ao dia 11 e o sol, depois do dia 21, posicionados na casa 9, que é uma casa mais aberta ao mundo, a comunidade desconhecida, ao estrangeiro, outras culturas, outras visões. Marte, que é o vosso regente tradicional e, portanto, uma vez que Plutão é tão lento, as movimentações de Marte são muitas vezes muito importantes nestas análises para escorpião. Marte muda no dia 11 para a casa 10, da casa 9 para a casa 10, da casa mais relacionada com a profissão, pode trazer aqui alguns momentos de necessidade de conquistar, de abrir novos caminhos na vossa profissão. Mas, atenção, porque este Marte aí vai fazer uma oposição a Saturno no dia 30, sendo que logo no início do mês, entre 4 e 7, Marte faz uma oposição a Plutão e pode trazer demasiada ânsia de conquista, demasiada, e essa ânsia de conquista pode dar maus resultados com a oposição a Saturno e um sentimento de frustração, de agitação, de vontade de partir de tudo. Portanto, estes eclipses pedem a escorpião que seja capaz de fazer essa análise, caso 8, muito bem feita. Para Sagittário, que é o outro signo envolvido nesta época da Eclipse, o Eclipse agora é o Sol e a Lua em gêmeos, mas obviamente que move e afeta o signo oposto e complementar. Então, as grandes áreas envolvidas nestes movimentos é a casa 7, a casa da parceria com o outro, a casa 8, a casa do que eu ganho na parceria com o outro, e depois a Marte na casa 9 e depois vem-nos no final do mês na casa 9 a começar a preparar o que aí vem com o Sol na 9. Mas com tanto foco na casa 7 e com a Eclipse, no signo oposto, é a altura de perceber melhor como é que vai isso das relações na vossa vida. Não só a relação amorosa, mas as vossas parcerias, que dinâmicas estão a viver, o que é que estão a dar, o que é que estão a perceber. É possível que haja aqui alterações consideráveis neste processo, bastante consideráveis, sim. A quadratura de Saturno-Urano, também é um bocadinho intensa para Sagittário, envolve casa 3, casa 6, casa 3 é a casa da mente, casa 6 é uma casa de tarefas do dia-a-dia, traz alguma dificuldade de conciliar o pensamento com aquilo que eu tenho que fazer, talvez traz alguma possibilidade de dispersão. E creio que para Balança, Escorpião e Sagittário, junto com o bloco inicial, já dei aqui as indicações todas, não, desculpem, para Sagittário ainda falta relembrar, embora eu tenha dito antes, mas lembrar que Mercúrio está na casa 7, eu trago até o dia 23, e que entre o dia 3 e dia 7 está, ainda por cima, a acrescentar a este aspecto a quadratura a Neptuno, a provocar ainda maior confusão. Então, há uma boa altura, sim, para terem uma conversa que ficou por fazer, por ter, ou que ficou por terminar, ou o que é que ficou por dizer, mas não será a melhor altura para ir agora ter aquela conversa, porque a probabilidade de serem mal entendidos é grande. Então, para Balança, Escorpião e Sagittário, meus votos vão ser um feliz mês de junho, conto convosco para o próximo vídeo, obrigado e até já. E agora, para o bloco de Capricórnio, Aquário e Peixe, o mês de junho de 2021. Capricórnio é uma energia muito de trabalho, de dedicação, de pragmatismo, de revisão destes processos todos, porque temos Mercúrio da Droga até o dia 23, 23, nesta área de vida, e depois Vênus, logo no dia 2, desloca-se para o Caranguejo, que é o signo posto, mas Vênus na casa 7, para trazer um momento interessante, do ponto de vista das parcerias, para trazer aqui algum aspecto, algum encontro, um aumento dos benefícios na relação de parceria com alguém, ou com as várias pessoas na vossa vida, que pode ser bastante interessante. Ela vai estar nesta área, de dia 2 a dia 27, portanto, há que aproveitar estes benefícios venezianos, e estes encontros, e este ambiente mais doce. Mercúrio, então, o Droga na casa 6, aconselha a rever muito bem os assuntos das tarefas, da saúde, estarem mais atentos a estes assuntos todos. Que outros aspectos? Marte, no dia 11, sai da vossa casa 7 e ingressa na vossa casa 8, há aqui um deslocar desta energia, que estava na casa 7, isto pode realmente ter trazido alguma atenção nas relações, e agora, na casa 8, é o tempo de fazer essa reanálise. E este Marte, exatamente, vai fazer uma oposição relação ao Regente de Capricórnio de Saturno, ao Regente de Capricórnio de Saturno, no final deste mês, portanto, talvez seja mais forte a sua presença em Julho, e temos também a referir que um dos aspectos marcantes do mês que o Regente de Capricórnio de Saturno, no grau 13, da vossa casa 2, portanto, da casa dos ganhos, da casa do valor pessoal, de quanto é que eu valho fazer quadratura a Urano, no signo de Touro, na vossa casa 5, que é uma casa que fala da vossa autoimagem, no meu mapa. Então, há aqui uma tensão sobre o que é que eu valho, o que é que eu quero mostrar daquilo que eu sou, para conseguir realmente uma materialização mais benéfica, resultante dessa questão de quem é que eu sou, não é? Que talentos, casa 2 e casa 5, a casa 5 porque é a casa da criatividade, muitas vezes as duas partilham este tema dos talentos. Portanto, é o mês que, como esta quadratura se dá, dia 14, é o mês que traz alguma necessidade de trabalhar a vossa autoimagem, o vosso sentido de valor e o sentido de o que é que podem fazer para se sentirem melhor a respeito disso. Para Aquário. Aquário divide-se a energia dos planetas pessoais entre a casa 5, a casa 6, Vênus, do dia 2 ao dia 27, por aqui, o Sol a partir do dia 21, Marte está nesta casa 6 até ao dia 11, portanto, os assuntos da casa 6 são assuntos mais de tarefas do dia-a-dia, das pequenas coisas do dia-a-dia, mas o Sol até ao dia 21 e Mercúrio, durante todo o mês, ainda estão na casa 5, é o tempo é de brincar um pouco, de se divertirem, de fazerem este trabalho de casa 5. No dia, de dia 3 a dia 7, a quadratura de Mercúrio, na casa 5, a Neptuno, traz alguma confusão a respeito de, por exemplo, é super desaconselhável, nesta altura, julgar além de um limite razoável, nem ir um bocadinho além do que é razoável, porque pode haver aqui uma ilusão de grandeza, alguma forma de ilusão que Neptuno sempre envolve, com Mercúrio na 5, com a vontade de se evidenciar, de ser a primeira, de alguma maneira, casa 5 tem sempre este sentido de jogo, de competitividade, que eu já disse isto hoje, e portanto com esta quadratura não me parece muito aconselhável. A outra grande quadratura que marca bastante o mês e marca bastante Aquário também, envolve os dois regentos do Aquário, que é Saturno, que era o regento tradicional, e portanto ele ainda tem, de alguma forma, algum tipo de autoridade aqui, que está no vosso próprio signo, portanto está envolvido duplamente, e Urano, que é o regente atual, moderno, que está na vossa casa 4. Portanto, o conflito entre o que eu quero e a base que eu tenho para o fazer, seja a base emocional, seja até a base física, é como se eu tivesse um projeto e preciso de verificar que tenho um alojamento correto para ele. Esta é uma quadratura que marca bastante o mês, e tendo a atenção que Marte na vossa casa 6 primeiro faz uma oposição a Plutão, e depois, já na casa 7, uma oposição a Saturno, conseguir andar para a frente com os vossos propósitos não será muito linear, vai ser preciso trabalhar um pouco com isso. E agora para peixe, e no dia do mês de junho distribui-se entre os assuntos da casa 4, descanso, família, raízes, casa, lar, a casa 5, logo com a Vênus no dia 2 até ao dia 27, na casa 5, é um momento especialmente romântico, de entrega na questão mais romântica, mais de serem capazes de desfrutar das coisas da vida, e Marte nesta casa também até ao dia 11. Portanto, há aqui esta tónica de casa 5, sendo que o Sol, até ao dia 21, e Mercúrio durante todo o mês vão estar, então, na casa 4. E como Mercúrio está retrógrado, este é um tempo, e Mercúrio, ainda por cima, no início do mês, entre o dia 3 e o dia 7 faz quadratura ao vosso urgente, nem que túmulo na vossa casa 1. É uma altura de realmente, talvez, averiguarem um bocadinho melhor, de falarem um bocadinho mais, mas principalmente, casa 4 também tem a tónica de passado, não sobre o avanço, não sobre coisas projetadas no futuro, as raízes das coisas, tratar destas raízes, tratar das nossas raízes, é importante para que o crescimento seja sustentado. O eclipse dá-se exatamente nesta área, portanto, estejam atentos ao vídeo sobre a lua nova para saber melhor. E temos a quadratura entre Saturno na vossa casa 12, que é uma casa difícil para ter Saturno, porque é um tempo de avaliação, um tempo de acolhimento muito sério, é um tempo de reflexão muito sério, e que pode trazer um sentimento mais melancólico, com o urano na vossa casa 13, que é exatamente a explosão da comunicação. Então há aqui entre a minha necessidade de me recolher, de refletir, de pensar, de estar afastada, afastada do mundo com a necessidade de explosir em comunicação. Fico com a sensação que esta é uma quadratura que pode trazer alguma tensão nervosa, alguma dificuldade de conseguirem entrar num processo mais pacífico para peixe, e isso é muito importante para peixe, esse processo de pacificação, não é? Então aproveitem bem, enquanto o Sol e Vénus estão em Caranguejo, portanto, vemos até ao dia 27, repetindo o dia Sol até o dia 21, para cuidarem bem das vossas raízes, para poderem perceber melhor e encontrar uma solução mais adequada, mais funcional, mais feliz para esta quadratura, que vos pode trazer alguma desorientação. Então, para Capricórnio, Aquário e Peixe, meus votos do Feliz Mês de Junho, espero por vós, obrigada e até já.